Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21, na Carlos Foncoza de número 304 A vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão Que tem o melhor happy hour da cidade E vocês sabem que eu venho no Box, eu curto meu sanduíche a Box, tomo aquela cervejinha especial do Box Volto e meia o espumante, no inverno a gente toma um vinhozinho Mas eu venho com o meu designator driver, eu venho com o Roberto Aguiar O Roberto Aguiar vem na direção do veículo e eu tranquilamente posso me deslocar sem nenhum risco para mim ou para os outros Porque se você quer beber, não tem problema nenhum Faz um sorteio entre você e a sua mulher, sua namorada, né? Ou os seus amigos façam o sorteio da semana, ou melhor do que isso, né? Já que eu sei que parece que não tem ainda ônibus da Carris que passe aqui na frente do Box Venha com o melhor motorista da cidade que é o motorista de táxi O Fernando Brandão providencia, você vai e volta com toda tranquilidade Mas não faça essa combinação Dirigir e bebida alcoólica não é nada legal Nossos convidados de hoje, mais uma vez agora com outro crachá, né? Outra vez nós entrevistamos o arquiteto Sérgio Zimmermann com crachá de presidente da sociedade de engenharia do estado do Rio Grande do Sul Agora vamos bater um papo com ele Como diretor-presidente da companhia Carris Porto Alegrense Está conosco também o doutor Vidal Pedro Dias Abreu Que é o diretor administrativo financeiro da companhia Carris Porto Alegrense E o meu amigo, né? Todos os gremistas, o que eu vou fazer, né? Eu tive que me render Todos os gremistas O Carlos Alexandre Ávila Que também é engenheiro e também da diretoria, vice-presidente de comunicação e marketing Da sociedade de engenharia do estado do Rio Grande do Sul Mas, ô Sérgio, esta nova posição que tu assume Se tu há pouco saísse do DEP E fosse um dos grandes responsáveis ao lado do Ernesto Teixeira Por essa obra maravilhosa de Porto Alegre Que é o conduto forçado Álvaro Chaves Que resolveu, né? Pelo menos a gente não vê Naquela região não pode chover que não tem problema, né? É, na verdade o DEP Nesses seis anos de governo Investiu 120 milhões de reais na cidade Não só no Álvaro Chaves, mas em diversas obras E se transformou em modelo do país, né? Em drenagem urbana E hoje, agora, nos surpreendemos No mês passado Com o encontro Da sociedade mundial de manejo das águas Aqui em Porto Alegre Reconhecendo o trabalho do DEP Como um modelo de drenagem urbana para o país Para o país e para o mundo Sérgio, esse novo desafio na tua carreira profissional Esse ano cheio de coisa, né? Eleito presidente da sociedade de engenharia E logo em seguida Veio esse convite do prefeito Fortunati Para que tu assumisse a presidência da Carris Pois é, né? O que seria da gente se não fosse os desafios, né? Eulandine Na verdade, a gente é movido por desafios, né? E acompanhar Carris é um grande desafio Que o prefeito Fortunati nos delegou, né? Que a gente está empenhado em todos os sentidos Mergulhado de corpo e alma Com o intuito de fazer da Companhia Carris Muito mais do que ela já é, né? Hoje ela é uma empresa que É um modelo de transporte urbano É a maior empresa de transporte urbano Pública do país, né? E é modelo, né? Para o país inteiro, né? E nós temos o desafio, então De transformá-la ainda maior do que isso, né? Fazer com que todos os seus gráficos de excelência Subam, né? E a gente tenha ainda mais orgulho Dessa companhia que tem 139 anos Orgulhando a nossa cidade, né? Lá na tua posta, tu falasse uma coisa interessante O que Dom Pedro tem a ver com essa história? Na verdade A Companhia Carris foi criada por um decreto De Dom Pedro, né? Dom Pedro II Ao decretar Decretou a Companhia de Ferro A Companhia Carris de Ferro Porto Alegrense E deu origem, então A toda essa história de 139 anos Começando com bondes puxados à mula Posteriormente, passando pelos bondes elétricos E entrando depois na era do ônibus E agora, já em estudo, o ônibus hídrico Que é o ônibus do futuro, né? Que já está rodando na cidade, né? Exatamente Nós estamos quase há uma semana, né? De serviços aí na linha T5, né? Ele está rodando em testes Em testes técnicos, testes econômicos Enfim, todo o perfil, vamos dizer Econômico traçado por esses 15 dias desse ônibus Nós vamos fazer uma grande avaliação E posteriormente, se ele se transformar viável economicamente Começar a, não só este desta marca Mas de outras marcas também Poderão começar a ser agregados à frota da Carris E quem sabe no futuro teremos só esse perfil aí de ônibus Que é um ônibus que economiza 35% de óleo diesel, né? Porque ele é elétrico e diesel Funcionam os dois simultaneamente E o meio ambiente, ele traz menos 90% de CO2 Que é produzido no meio ambiente, né? Então, é um grande avanço Além de um conforto, né? Na verdade, parece que você está andando em um carro de luxo, né? Ele é silencioso, ele é macio Os espaços dos passageiros são diferenciados Existem dois espaços para cadeirantes Enfim, é um ônibus do futuro O motorista senta perto do botãozinho E a poltrona do motorista se adapta A conformação física dele Já começa por aí A tecnologia para entender o que é o ônibus hidro Então, esperamos que isso é o amanhã começando Ô Sérgio Uma das grandes preocupações E todos nós estamos ansiosos Com o que vai acontecer também Se Porto Alegre entra ou não entra Na Copa das Confederações Mas o certo é que a gente está na Copa do Mundo O certo é que Desculpe os grimistas Que vai ser lá no Beira Rio Não tem jeito, né? Não tem jeito A controvérsia Vamos ver O Carlos Alexandre está tentando fazer alguma coisa Para mudar esse resultado Pelo menos que a seleção passe pela frente Da Arena, né? É, na verdade a Arena está a plena E a obra, né? A pleno E esperamos que Não só como campo de treinamento Ela possa servir aí A Copa do Mundo Como a disposição da FIFA Assim como o Beira Rio estará Eu acho que por certo O Olímpico deve A Arena do Grêmio deve ser utilizada Porque virão outras seleções aqui E por certo vão utilizar esses espaços Mas o que estaria acertado É que Porto Alegre é o Beira Rio Mas deixando a brincadeira de lado Vamos falar sério Mobilidade urbana é uma coisa extremamente importante Nós não podemos falar de mobilidade urbana Em Porto Alegre Sem falar na IPTC Lá do presidente Vanderlei Capelari E até há pouco O Carlos Alexandre estava lá Também como diretor de trânsito Da companhia Que cuida de Do trânsito e transporte Em Porto Alegre De como vai fluir isso aí Mas nós precisamos Do transporte coletivo O transporte coletivo É extremamente importante Em eventos de massa Como a Carris Está se preparando Para esses eventos Que vêm por aí E tantos outros Porto Alegre Cedia Vários eventos Que janeiro e fevereiro A cidade fica lotada E a gente vê os ônibus da Carris Sempre operando aí Em algum desses eventos Que acontecem Ou lá na Fiergs Ou acontecem na PUC Estão sempre circulando os ônibus Levando esses visitantes Bem, na verdade A Carris está se preparando Como sempre esteve Na verdade Nós temos uma frota De 361 ônibus Que é renovada De 10 a 30 ônibus Em média por ano Com o intuito De manter essa jovem Frota Cada vez mais jovem Cada vez mais De excelência E vamos estar a serviço Da Copa Atendendo em todas As nossas linhas Que é a nossa responsabilidade E dentro do possível Atendendo também As delegações Quando for necessário Não que a gente Tenha esta obrigação Mas estaremos sim Preocupados sim Em estar com as nossas linhas Em estado de excelência Isso em prioridade O Sérgio O que que transporta hoje Porto Alegre Em termos de pessoas? Hoje a Carris Transporta em torno De 270 mil pessoas Por dia Isso é um número significativo E a gente Eu te confesso Que eu não saberia Te dizer O número de pessoas De todas as companhias Mas só a Carris Transporta 270 mil pessoas Por dia Por dia Pô é um número Surpreendente É verdade É bem significativo Imagina que 270 mil pessoas É quase que 26% Da nossa Da população Da cidade Então é um número Bem significativo É um número Que nos orgulha E quem sabe Um dia será mais Até O interessante Para quem não sabe O Carlos Alexander Deve ter Esses números Na cabeça Porto Alegre Tem cerca de 720 mil Veículos É muito carro Para uma população Em torno de um milhão e meio De habitantes Em Porto Alegre Nós temos quase Um carro Para cada Dois habitantes Um pouquinho mais É 2.1 2.2 Mas é muito carro E Porto Alegre O Porto Alegre Se virou quase que Um americano Em número de veículos Porque na Europa Essa relação Entre habitantes E automóveis Não é essa Porque é priorizado O transporte público É verdade É na verdade Tu vê que Nós temos em Porto Alegre Uma quase que Mas isso também É um processo social Se nós entendermos Que a nossa sociedade Caminha por uma individualização Ela está cada vez Mais individual Cada vez o jovem Está mais fechado No seu quarto Com o seu mundo Através do computador Então essa individualização Constrói um cidadão Menos coletivo E talvez a cultura Da nossa sociedade Esteja passando Por uma fase de adaptação E eu acho que Com essa cultura Individualista Que faz com que a gente Veja Hoje tu pega um engarrafamento E olha para os carros Quase a maioria É um em cada carro Então se a gente Tivesse talvez Um transporte Não um transporte Mas um aculturamento Do cidadão Para voltar-se mais Para esse transporte coletivo Talvez nós tivéssemos Melhores soluções Até da mobilidade urbana O Sérgio Nós vamos ter a oportunidade De falar muito Sobre a Carriz Sobre o transporte Sobre A questão Do urbanismo De Porto Alegre Nos dois crachás Com o presidente da Carriz Presidente da Sociedade De Engenharia Eu quero agradecer A tua participação Sei que tu tem um compromisso Daqui a pouco Então nós vamos conversar aqui Vamos fazer um intervalo E vamos conversar Com o doutor Vidal Pedro Dias Abreu Que é o diretor Administrativo Financeiro E com Carlos Alexandre Varante Ávila Que é o diretor técnico Da Carriz Eles vão ficar conosco Eu vou ter que ficar Sai um gremista Mas ficam dois gremistas Que está bem representado Agora eu sei Porque o Grêmio está mal Agora eu sei Porque o Grêmio está mal Porque a elite do Grêmio Está toda ao lado do Sérgio Lá na Carriz Nós vamos a um rápido intervalo E já voltamos Esse é o ponto Ponto Net Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia Espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aberto O Box 21 Conheça a bacalhoada Uma das tantas atrações Do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro Um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção para o seu happy hour Traga seus amigos Venha com sua família Box 21 Rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21 Voltamos com o programa Ponto Net Aqui no Box 21 Vida de Bar dos Dois Lados O balcão O maior e maior happy hour da cidade Aqui do meu amigo Fernando Soares Brandão Estão conosco O engenheiro Carlos Alexandre Avila Diretor técnico E o Dr. Vidal Pedro Dias Abreu Diretor Administrativo Financeiro Da Companhia Carriz Porto Alegrense Mas vamos falar Pedir para o Carlos Alexandre Nos explicar um pouquinho mais Sobre esse ônibus híbrido Que está rodando já em nossa cidade Qual é o objetivo da Carriz E qual é o objetivo da Carriz Antes disso O Carlos Alexandre A revista Veja Da semana passada Apresentava que a Toyota Está lançando no Brasil Vidal Aquele carro que já Em outros lugares do mundo Já está rodando Que é o carro híbrido também Que é um carro a gasolina O combustível fóssil E elétrico E o interessante Que ele carrega Tipo Não é um moto contínuo Mas Vai andando o carro a gasolina Vai carregando as baterias E com a frenagem Também ele usa a mesma coisa Ele vai Ele pega Essa energia Só uma coisa Eu não me conformo Que nos Estados Unidos Esse carro Custa 25 mil e 800 mil dólares Que é um carro Quase topo de linha E aqui custa 55 mil dólares Tu consegue explicar isso aqui? Transcende a nós Pobres mortais Nós não sabemos explicar Não dá para entender Não sabemos explicar Mas o Carlos Alexandre Pode falar mais Sobre o ônibus híbrido E o sistema De forma que carrega Essa bateria elétrica É o mesmo É o mesmo princípio O Carlos pode Sabe tudo sobre o ônibus híbrido Carlos Alexandre Engenheiro meu Colega da Sociedade de Engenharia Carlos Como é que funciona Esse ônibus Que está já rodando Na linha T5 de Porto Alegre Bom Esse ônibus Ele veio para cá Para fazer um período de testes Ele é um ônibus Que roda na Europa Em linhas normais Lá Então Como aqui Nós temos um outro tipo De pavimentação Um outro tipo De sistema aviário E tudo O nosso relevo É um pouquinho diferente Nós temos Zonas altas e baixas Então ele precisa Rodar aqui A partir dele trabalhando aqui A gente possa passar os dados As informações necessárias E tudo De modo que a Volvo Continue desenvolvendo Esse produto Futuramente Para ser fabricado aqui Na fábrica da Volvo Em Curitiba Então ele está aqui Em um teste operacional Nós estamos fazendo Todas as observações necessárias E tudo Entendeu Para que esse ônibus Em rodando aqui Possa ser adaptado Às nossas condições Então situações Assim Curiosas Que acontecem aqui Por exemplo O ar-condicionado Não está funcionando E como ele tem Ele está programado Em três línguas Era sueco Norueguês E uma outra Que eu não estou lembrando agora Esse é alemão Exatamente Nós tivemos uma pequena dificuldade Para conseguir reprogramar Para que ele trabalhe aqui Porque ele tinha a programação Para a semana inteira Então são situações curiosas Que acontecem Outra coisa O motorista Que faz Ele diz que o ônibus Ele é inteligente Porque ele Tudo é questão De apertar um botão E tudo funciona Conforme o Sérgio já falou O motorista Ele senta No assento do motorista E automaticamente O assento Se fica adequado Às condições do motorista De peso De tamanho E tudo Então isso tudo é automático Os sistemas de portas Eles abrem Internamente E externamente O ônibus Para na parada de ônibus O cadeirante Aperta um botão A porta abre E ele tem condições de acesso Entendeu E é assim que funciona o ônibus Outra coisa interessante Que é Como ele é um ônibus Feito para Grande ganho Que é ambiental Ele funciona Os primeiros Arrancados E tudo é elétrico Por quê? Porque a eletricidade É poluição zero Então normalmente Nas paradas Onde tem o arranque Do ônibus Que é onde O torque é maior Que faz Gastar mais combustível E emitir mais poluente Vai ser poluição zero A partir dos 20 km Por hora De velocidade Ele passa para o diesel Que aí já Ele roda Num nível econômico Num nível Ambientalmente Muito mais favorável Então com isso Tu está diminuindo Em 90% A poluição ambiental Do gás carbônico E nitrogênio Entendeu Que é o que irrita os olhos Que é o que causa desconforto Então o ganho ambiental É enorme Além do ganho econômico Que tu está Economizando 35% De combustível Então é uma outra vantagem Entendeu Então tu ganha na economia Tu usa menos combustível Ganha também Na qualidade ambiental De uma maneira Muito forte O que é que acontece A medida que você está rodando Quando tem a frenagem Ou a redução de velocidade Ele está acumulando energia Na bateria Que é uma bateria de lítio Uma bateria muito potente Criada especificamente Com esse tipo de veículo E que ocupa pequeno espaço Também Não é um espaço muito grande Então com isso Tu está tendo um ônibus Que ele trafega silenciosamente Sem poluição sonora O passageiro tem um conforto Que ele é extremamente confortável E tem aquele silêncio De um veículo De primeiro mundo Então é um ônibus inteligente É o transporte do futuro Sem dúvida O Carlos Alexandre A vantagem Ecológica É indiscutível E economicamente falando Existe uma diferença ainda Inicialmente muito grande Entre o ônibus convencional E esses ônibus Híbridos Vamos dizer assim A avaliação que tu faz hoje É que a expectativa Que em sendo fabricado Em Curitiba e tudo E para ser colocado no mercado Ele vai ter um preço Talvez aproximadamente 40% acima Mas Tudo começa pela escala A medida que a indústria Vai desenvolvendo Que a tecnologia Vai se adequando E tudo E que a produção aumenta Baixa o custo de produção E como todo avanço tecnológico No início tu paga um pouco mais caro Para ter o benefício Entendeu E esse benefício Ele vai ser compensado Pelo ganho ambiental Que é enorme Pelo ganho de qualidade Dos passageiros Também é muito forte Tudo E como as renovações de frota Tem que ocorrer Então É E também além do combustível Exatamente É Então com isso Tu vai ter condições De ir em renovando a frota Tu vai ter Em pouco tempo Uma frota Com muito melhores condições Para a cidade Para o passageiro Em questões econômicas Já usava o veículo Vidal Porto Alegre Realmente os nossos ônibus Da Caiz Também volto a dizer Quando nós estamos Na parte técnica Principalmente dos ônibus É o doutor Carlos Alexandre Que é o professor Nisso aí Mas eu tenho condições De dizer Que nós temos hoje Uma frota Moderna Nova Eu acho que acredito Que seja das empresas Que tem O tempo de uso Eu não lembro se é esse O termo que se usa No veículo Mas o tempo de uso Do veículo Menor Com menor idade A idade da frota A idade da frota A idade da frota Menor Eu acredito Se não é a mais É uma das mais E estamos renovando Constantemente Agora há pouco mesmo A metade da frota Que são 361 Tem menos de 3 anos De uso Então metade Menos de 3 anos Então é uma frota nova Outra coisa Que conforme Vidal A preocupação ambiental Da empresa É muito grande Porque nós temos o opacímetro E nós mesmos lá Fizemos a medição Das emissões Então isso é feito lá Na própria empresa Já para evitar Dano ambiental Carlos Alexandre É uma coisa Não é de vocês Mas é uma coisa Que faz parte Do DNA da Caris Ela sempre foi Uma companhia de vanguarda Sempre respeitada Em todo o país E sempre trazendo Novas tecnologias Foram os melhores Assentos Para os veículos Os veículos novos A forma de acessibilidade Ao veículo Combustíveis Diferenciados A gente vê há anos A Caris testando Todo tipo de combustível Ar condicionado Também Eu acho que é uma das poucas Frotas Que tem Ar em todos os veículos Quase todos Não é todos Mas a progressão Vai fazer que isso aconteça Em todos As renovações São sempre feitas Com a melhor tecnologia Com o ar condicionado E todos os avanços E isto faz parte Da história Da Caris Essa pesquisa Esse corpo técnico Que está lá Que envolve Que tipo de profissionais Que gama de profissionais O nosso acompanhamento A nossa percepção É que existe Uma escola muito grande E que o profissional Da Caris Que eles chamam De colaborador Ele é apaixonado Pela empresa E eles amam A empresa Em que eles trabalham Se dedicam E conseguem Ascender A cargos melhores Mediante a participação De cursos E treinamentos Que lá ocorrem Entendeu? Nós temos um treinamento Agora de direção econômica Que é o TED Que já treinou 200 motoristas E agora vai treinar Os outros 400 E depois nós vamos ter O segundo módulo Que vai ser A direção segura Quer dizer A direção Em que A questão É a segurança Do trânsito Entendeu? Então estão Em permanente treinamento E a nossa intenção É cada vez mais Treiná-los E aperfeiçoá-los Lidal Quantos colaboradores Hoje tem mais ou menos A Caris? Nós temos mais de 1.800 funcionários Enquanto o Carlos Respondia essa pergunta Estava pensando aqui Que nós costumamos Brincar lá nós Na diretoria A respeito da qualidade técnica Do nosso corpo funcional Que se nós da diretoria Não atrapalharmos A Caris anda muito bem Anda muito bem E realmente É uma empresa Que funciona 24 horas Por dia Inclusive Te convidamos Para uma oportunidade Que tu tiveres Ir na madrugada Porque é quando Param os ônibus E aí entra o pessoal Da manutenção Para dar condições Para que esses ônibus Às seis e meia Às cinco e meia Não me lembro qual é o horário Primeiro horário de ontem Já saiam funcionando A todo vapor Então ela funciona Muito à noite É um movimento É uma cidade Aquela companhia À noite E graças a esse nível De profissionalismo Dos nossos colaboradores Dos nossos Dos servidores A Caris que ela possui Que ela possui hoje Carlos Alexandre O Sérgio falou um pouquinho Que estão se preparando Para a Copa do Mundo Porque Copa das Confederações E Porto Alegre Nós temos eventos Como eu disse Janeiro e Fevereiro Eventos que são muito grandes Nós tivemos aquele evento Das igrejas mundiais Que veio Mais de 100 mil pessoas O Fórum Social Mundial Coloca 140 150 mil pessoas por ano Teve agora No início deste ano O Fórum do Software Livre Aquele que também envolveu Participação lá Da IPTC Muito forte Mas também A Caris Deu um aporte Muito grande Para essa gurizada Toda que circulava De um lado Do outro De Porto Alegre Para participar Dos eventos Envolvendo o Fórum Social O Fórum Internacional De Software Livre E esses outros eventos Então não é só a Copa do Mundo A companhia tem planos De ampliação tecnológica Também de Não sei o que pode vir por aí Em tecnologia Porque tudo é possível Tudo é possível Quando a gente Eu olho o primeiro celular Lembra? Aqueles tijolões da Motorola Eu trabalhava no governo Quando surgiram celulares E eu me lembro O governador na época O governador Collares Recebeu o celular daquele lá E eu era Que trabalhava direto com ele E eu sabia da dificuldade Que era Aquilo era uma arma, né? Era uma arma E não era em qualquer lugar Que pegava também, né? Não era em qualquer lugar Que pegava Hoje Não dá Eu tenho os nossos celulares Pesava o que? Um quilo? Um quilo e pouco aquilo lá Era pesado Era pesado Eu não sabia dizer Quanto pesava Mas era pesado Hoje um celular Para você ter ideia De uma bateria A bateria do celular Hoje é pequenininha Uma coisinha de nada As baterias eram Mais da metade Do aparelho celular Era a bateria, não era? Exatamente A metade do aparelho Era a bateria Eu sou capaz de ter Alguma caixa lá Guardada lá de lembrança Tu deve ter porte de arma Para poder ter um celular Porque era uma arma, né? É E assim como o celular Eu acho que todos os demais Os nossos auxiliares tecnológicos aí Esses aparelhos tecnológicos Tem crescido Em termos de tecnologia E o transporte também tem acompanhado Assim como a gente está vendo Toda hora na televisão Carros Com mais diversos tipos De avanço tecnológico Os ônibus também Tem acompanhado nesse sentido Tu falaste De mobilidade urbana E os eventos Que tem em Porto Alegre Por isso eu citei O ar-condicionado Nós sabemos Que nós somos Costumamos dizer Que aqui no sul Nós temos as quatro estações Muito bem definidas Frio no inverno Quente no verão O problema é que às vezes As quatro acontecem no mesmo dia Constantemente Mas o verão é muito quente E é necessário um transporte Mais Com mais conforto Para o nosso passageiro E essa preocupação A Carris tem Nós temos Uma grande quantidade Como diz o Carlos Nós vamos chegar a ter Quase a totalidade Dos nossos ônibus Com ar-condicionado Além de outros Essa acessibilidade Quase todos os ônibus E sem contar Os avanços tecnológicos Da máquina em si Do carro em si Tem para segurança E por conforto Do passageiro Bom, eu quero agradecer A participação aqui Do Sérgio Zimmermann Que já se foi Mas voltaremos Voltará aqui Mais uma vez O Sérgio Com esses múltiplos Crachás Na sociedade de engenharia Um arquiteto Na sociedade de engenharia Você já viu uma coisa dessa, Vidal? Eu não entendi bem ainda Mas é um problema deles Dos arquitetos e engenheiros Mas eles se dão muito bem lá Se dão muito bem Quero agradecer, Vidal A tua participação Aqui no programa Ponto Net Carlos Alexandre Também quero agradecer A tua participação O que eu vou fazer? Estava entre três gremistas Agora só tem dois Mas tudo bem O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada Mas nós estamos chegando lá E eles Estão naquela Tem que engolir Tem que engolir Não tenho o que dizer Não temos o que dizer Mas daqui a uma semana Tu está dizendo o contrário É o Inter que está mal O Inter que está mal O Grêmio vai estar bem Tem que aproveitar só um momento Quando ganha a gente vibra A gente que tem essa experiência Essa convivência no esporte Eu também digo O Grêmio é tão gaúcho Que ele seguiu o lema Siram nossas façanhas de modelo A toda a terra O que eu lamento É que o Inter Levou 23 anos Para chegar A seguir essa façanha Mas chegou Levou 23 anos Mas chegou E hoje Ele estava escorregando Aqui Hoje nós Quase nos ultrapassou Mas nós estamos chegando lá Se não fosse o Mazembe Eles não conseguem Eles não conseguem Esquecer Eles certamente Estarão comemorando Com o Hugo Vink O nosso amigo Hugo Vink O Mazembe Day Sabe que vai ter o Mazembe Day Tem a Aqui Bota aí de novo Bota aí de novo A cervejinha A Mazembe A Mazembe A Mazembeer Né E aqui diabo Para o pessoal ver Olha aqui Apreciei com moderação Principalmente os gremistas Porque pode dar Piripaque no coração Pode ter um revertério Gente Prazer muito grande Esse é o Ponto Ponto Net O 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 Ponto Net Legenda Adriana Zanotto